Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão, onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal Galera palmeirense, eu tenho duas notícias para o torcedor palmeirense Uma notícia maravilhosa e uma notícia ruim, meus amigos palmeirense Então vamos começar com a notícia ruim, torcedor palmeirense Danilo Edesfalque do Palmeiras na semifinal de hoje à noite, meus amigos palmeirense Volante não se recuperou da partida das quartas de final e com dores musculares Está fora do compromisso de logo mais no Allianz Parque contra o Red Bull Bragantino Meus amigos palmeirense, é uma pena, vamos perder aí o nosso melhor volante aí para a decisão de hoje Meus amigos palmeirense, então provavelmente deve entrar aí o Jailson no lugar do Danilo Meus amigos palmeirense E agora a grande notícia para a felicidade da torcida palmeirense E para o desespero dos antes Negócio fechado Abel Ferreira renovou com o Palmeiras Até dezembro de 2024 E meus amigos palmeirense, agora é oficial Pode comemorar Abel Ferreira renovou com o nosso Palmeiras Ia ser por mais três temporadas São duas temporadas, meus amigos palmeirense Mas já é uma notícia que o torcedor palmeirense está feliz para caramba E para o desespero dos antes Antes esse, o Mauro César Após o nosso Abel Ferreira falar que tem conta no Itaú Olha o que esse Mauro César falou O Itaú segue sendo pífio no atendimento Por telefone, whatsapp e ediceta Uma vergonha O Ituano é bem melhor no que se propõe a fazer Galera palmeirense Esse Mauro César, realmente esse cara é doente Eu não consigo entender que tanta raiva é essa do Palmeiras E de cada treinador que é vencedor na sociedade esportiva Palmeiras Só posso falar, Mauro César Chupa, Mauro César Porque Abel Ferreira continua Por mais esse ano E mais dois anos, meus amigos palmeirense No comando do maior campeão do Brasil No maior clube do Brasil Sociedade Esportiva Palmeiras Então, chupa antes que Abel continua no Palmeiras E vai fazer vocês chorar cada vez mais, torcedor palmeirense Comenta aí Tamo junto, é nóis E logo mais vamos torcer e apoiar para o nosso grandioso Palmeiras Tamo junto, é nóis Fica com Deus E avante Palestra Tchau 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 Tchau